É hora de falar de beleza aqui no Feminíssima e de falar de novidades para os cabelos, claro, com o Gilson Colares. E hoje tu trouxe duas super novidades, não é, Gilson? Duas super lançamentos de L'Oreal, né, que é a linha da Vitamino Color, que é tratamento para cabelos coloridos e que é um super lançamento deles, que realmente recém saiu, recém saiu do forno, como se diz, né? Que é esse produto aqui, que é um condicionador selante, né, para fechar a cutícula, depois a coloração. E o 10 em 1, que é para proteger o cabelo, antitero. Isso aqui faz muita coisa, né? Isso aqui realmente é 10 em 1, é para desembaraçar o cabelo. E o interessante dele é que ele pode ser usado no cabelo, tanto no cabelo seco ou no cabelo molhado. É legal, então, por exemplo, se a pessoa quer passar antes de dormir, pode passar no cabelo seco, pode passar no cabelo úmido, pode passar antes de escovar ou deixar secar natural. Então, ele realmente funciona como um 10 em 1 em todas as proteínas. Então, são 10 funções que ele tem. 10 funções, exatamente. Ele é antifreeze, antitérmico, protege o cabelo, é fantástico. A gente precisa disso para viver. É, isso aí, olha, se desce para tomar ou colocar na beia. A gente precisa disso para viver. Exatamente, isso é muito bom. Que é a linha, a base de resveratrol. Resveratrol é um produto que é um óleo que é extraído da semente da uva. Que agora a L'Oreal está usando na linha de tratamento para cabelo colorido. Não, a L'Oreal sempre à frente, né, Gilson? Sempre, sempre à frente. E me diz uma coisa, isso aqui, essas maravilhas aqui, só os salões vão poder usar ou a gente vai poder levar para casa? Não, a gente tem a linha Home Care também, para a pessoa levar o shampoo. Que é o mesmo produto. Que é o mesmo produto. Aí tem o shampoo, tem o corpo, eu levo no caso o shampoo como complemento também. Tem um outro condicionador e esse aqui para usar intercalando. E esse aqui usa sempre. Adorei. Então, para quem tiver curiosidade para experimentar, senta na cadeira do Gilson, que ele usa o produto. Gostou? Leva para casa. Leva para casa se quiser, né? É isso aí. O Gilson Colares Visaginhos e Beleza, além de cuidar dos nossos cabelos, cuida da mulher, da beleza da mulher num todo, não é, Gilson? Exatamente. E fica na Carlos Traifilho, número 565, aqui numa quadra da Anitta. O Gilson Colares Visaginhos e Beleza.